Viva Partido Democrático 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 Viva a Sama, viva a Rasa Nave, viva a Zeração Fondo, viva o povo Movere, para o Timor, Movere o Antônio Servi, a Ritimor Fondo, a Timor Antoma, unida, abutida, povo unida, e o Rei Timor de Dei, a Timor Antoma. O que o povo lhe é muito que te vive, o povo não o rosa é voltada para pedir. O que o povo, que o povo lhe é гораздо à��려 de todos. Rai throw no Turaikum, vota baite de mim. Ai ta hamburta, vota baite de mim. Partido Democratico pa'l bowrã tu mim. Ai ta hamburta, vota baite de mim. Mau peretureteu barифê de sé e mandata. Música 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 Música